Meus amigos e minhas amigas, defensores e defensoras do direito da criança e do adolescente. Neste Dia Nacional de Combato ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, quero dizer que o meu governo reconhece o trabalho de cada uma e de cada um de vocês que luta para combater esse crime condenável. O Brasil será um país que protegerá cada criança e cada adolescente de qualquer forma de abuso. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com outros ministérios que estão trabalhando em políticas públicas, que vão colocar novamente os nossos jovens como prioridade absoluta. Estejam certos, contem com o compromisso do nosso governo para que o Brasil seja um país livre da exploração sexual de crianças e de adolescentes. Muito obrigado por estarem conosco nessa luta. Um abraço a todos e a todas. Um abraço a todos e 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 a todos